Morte no casamento, revelações de um caso que chocou o país. Estou diante de um assassino ou de um homem inocente. A história de um julgamento, a decisão sobre o destino de um homem. Ouvimos os principais envolvidos naquela noite. Ele a matou? Por que quis? Sou convicta que ele é inocente. Afinal, o que de fato aconteceu? Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Domingo após o programa Silvio Santos no SBT.